Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amunvest. Top 17 fundos imobiliários do setor híbrido de tijolos para outubro de 2022. Teoricamente, são os 17 melhores fundos híbridos de tijolos para outubro de 2022. Então vamos lá saber, vamos lá. Então pessoal, se é a sua primeira vez aqui no canal, como que funciona esse ranqueamento? O grande objetivo desse ranqueamento é tentar trazer um pouco de educação financeira, um pouco do meu racional, mas não necessariamente deve-se seguir à risca esse ranqueamento. Números, entre aspas, são manipuláveis. Então, dependendo do que se muda aqui, já muda totalmente a ótica do que vai ser feito. Eu recebi algumas críticas e até então aceito as críticas, tá? Recebo bastante elogio a respeito desse ranqueamento. O mais importante é que haja, vocês tragam o ponto de vista de vocês de forma respeitosa. O restante, né, tá tudo valendo. Então como que funciona essa história do ranqueamento? Como as pessoas costumam escolher um fundo pelo dividend yield, dividend yield acumulado, peso 3, taxa cobrada e dividend yield e imóveis, peso 2, patrimônio, PVP e liquidez, peso 1. Então, se um ativo ficasse em primeiro lugar, ele tiraria aí em tudo, né, tiraria 204 pontos. E se ele ficasse em último lugar, ele teria ali 12 pontos. Tendo em vista isso aqui, então a gente vai ver, geralmente, entre aspas, né, eu pego 40% da nota máxima e isso seria, entre aspas, a nota de corte. Então, ao final, a gente vai ver os fundos que tenham atingido aí, no mínimo, 80 pontos. Um ponto que eu quero trazer para vocês é o seguinte, não é porque um ativo vai lá e fica em primeiro lugar, que significa que ele é o melhor, e não é porque um ativo fica em último lugar, que significa que ele seja pior. Vamos lá, então. Dividend yield acumulado aí nos últimos 12 meses, né, o fundo com maior dividend yield acumulado. Por causa do último anúncio, o ALZR anunciou 5 reais e isso impactou muito o resultado anual do fundo. Então, ele saltou ali para 11 pontos e 69. Lembrando que esse anúncio último é um não recorrente. Ele não vai ficar tendo esses dividendos altos recorrentemente, mas eleva o fundo para o maior dividendo do ano. Olha como é que isso é incrível, né? O RBVA também com dividendo altíssimo de 11 pontos e 64. O SEQR com 11 pontos e 58. O Viu com 10 pontos e 41. O RBED com 10 pontos e 09. E aí os fundos com menor dividendo yield acumulado aí, ó. GGRC com 8 pontos e 65. GGRU com 7.66, mas até o final do ano ele deve ter um salto aí também, porque ele tem uns não recorrentes aí para entregar. HSRE 7.10 e o KNRI 6.54. Antes da gente seguir, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós o que você acha do ranqueamento. Eu tenho tido, como eu disse, críticas, sugestões e tal, mas o que eu quero pedir para vocês? É, agradeço qualquer que seja crítico ou sugestão, desde que seja com respeito, né? As sugestões que estão me dando, tem muitas sugestões excelentes, que se eu conseguisse implantar, provavelmente ficaria melhor ainda o ranqueamento. Só que eu não consigo implantar nenhuma mudança atualmente. Eu mal estou tendo tempo de fazer os vídeos, tá bom? Então, por enquanto, eu não consigo acatar as sugestões de vocês. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar a conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Nós temos o grande objetivo de chegar a 15 mil inscritos. Já passamos de 12.800. Então, se inscreva no canal e ative o sino para nos ajudar. E se você estiver gostando do canal e quiser nos apoiar financeiramente, clique no botão azul de seja membro, no botão de aderir e saiba mais. A partir de 10 centavos por dia, acho que isso não vai apertar vocês e para a gente faz muita diferença. Tornando-se membro, vocês têm acesso antecipado a vídeos, participam do grupo fechado do Telegram e têm preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Nós iniciamos o estudo para a certificação CER. Se vocês quiserem nos ajudar a tirar essa certificação, façam-nos uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. amuinvest.com Desde já, agradeço imensamente a todos vocês que colaboram. Continuando aqui, o próximo indicador do índice AMU, brincadeiras à parte, do índice AMU de FIIs de tijolos híbridos, taxa cobrada. Isso aqui é um ponto que eu sou muito criterioso. E atualmente, teoricamente, só o KNRI está com taxa acima de 15%. Todos os demais estão dentro dos 15%, ou seja, dentro do limite que eu acho aceitável aí. RB EDI com 4.62, RBVA com 5.23, VU com 5.89, TRX com 7.81, MAXR com 8.02. E aí os fundos com taxa mais careira, o HBRH com 12.95, SEQR com 14.64, HSRE 14.72, KNRI com 16.69. A Dividend Yield anunciado no último mês, aí você vai ver esse dividendo ultra, mega agressivo, né? O Alzir, o LZR com 4.82 de dividendo no mês, o RBVA com 1.04, o SEQR com 1%, o RBED com 0.92 e o VVPR com 0.89. E aí os fundos com menor yield aí anunciados, HBRH com 0.69, HGRU com 0.64, HSRE com 0.62 e o KNRI com 0.60. Antes da gente ir à frente, eu tenho um canal secundário, Amu Dicas, e o nosso objetivo é monetizar esse canal. Nós conseguimos monetizar o canal Amu Fiagro, então a gente precisa chegar a mil inscritos aqui também. Se quiser nos ajudar, mesmo que não seja do seu interesse, vá lá no nosso canal e se inscreva, ajude a nos chegar a mil inscritos. É de graça, não custa nada e você ainda ajuda o amiguinho. Então, muito obrigado a todos vocês que colaboram. Quantidade de imóveis, eu fiz um ajuste, certa vez alguém me alertou que o HGRU tinha mais imóveis, só que baseado no relatório, teve um lá que eu li como um imóvel, mas é o imóvel das pernambucanas. Aí lá dentro ele fala que tem não sei quantos imóveis, então eu peço desculpa aí e está aí o ajuste. Então o HGRU atualmente, apesar do tanto de vendas que ele fez, baseado no relatório gerencial, ele ainda tem muitas lojas. Então ele tem 82 lojas no total, sendo que a grande maioria das pernambucanas, mas ele tem de diversos outros setores também. Então tem 82 lojas, o RBVA com 81, o TRX com 48. Esses três ativos, apesar de muitas lojas, eles têm muita concentração. O HSRE também, ele tem muitas lojas da C&A, inclusive lojas tanto de rua quanto em shopping. Mesmo estando dentro do shopping, eles que são donos das lojas aí. Possui 29 imóveis e o KRNI, esse sim, ele tem 21 imóveis, seja logístico, seja de lajes. Continuando aí, os ativos com menos imóveis, o SEQR com 5 imóveis, o EVBI com 5 imóveis, o HBRH com 4 e o SARI com 4 imóveis. Patrimônio, teoricamente, quanto maior o patrimônio, mais imóveis. Mas isso não é uma verdade absoluta, né? Por quê? A gente consegue observar aqui, por exemplo, o SARI, que tem quase 1 bilhão de patrimônio e ele tem apenas 4 imóveis. Então não necessariamente ter muitos imóveis, ter um patrimônio muito grande significa ter muitos imóveis. Então dos fundos que aqui estão, o ativo com o maior patrimônio é o KNRI com 3,8 bilhões de patrimônio, o HGRU com 2,1 bilhões, o RBVA com 1,1 bilhão, o RBRP e o GGRC com 1 bilhão. E aí os ativos menorzinhos, né? O FIIP com 172 milhões, o SEQR com 154, o EVBI com 139 e o MAXR com 135 milhões. Preço sobre valor patrimonial, teoricamente, são os fundos mais baratos que a gente tem no mercado aí. Então atualmente o fundo com o maior desconto é o MAXR a 0,67, o que indica 33% de desconto, o SEQR a 0,69, 31% de desconto, o RBRP a 0,74, 26% de desconto, o SARI a 0,77, 23% de desconto, o HBRH a 0,78 com 22% de desconto. E aí os fundos, entre aspas, mais caros, TRXF é 1,02, que é 2% mais caro, HSRE 1,04, 4% mais caro, o HGRU com 1,05, ou seja, 5% mais caro, e o ALZR 1,11, ou seja, 11% mais caro do que ele vale. Liquidez. Aí todos os vídeos dão pausa aqui entre aspas e gosto de falar. Agora, apesar de alguns grandes influenciadores indicarem que vocês procurem fundos imobiliários com liquidez acima de 1 milhão, na minha visão não precisa de toda essa liquidez. Para mim, para pequenos e médios investidores, provavelmente uma liquidez de 100 mil, 200 mil já vai te atender. Lógico que tem que analisar caso a caso, mas procure adequar a liquidez à sua realidade. Então, dos fundos que aqui estão, atualmente o fundo com maior liquidez, o HGRU, com 3,7 milhões de negócios diários em média, KNRI com 3,5 milhões, TRXF com 2,7 milhões, o SARI com 1,8 milhão e o ALZR com 1,5 milhão. E aí os fundos com menor liquidez, MAXR com 105 mil de negócios diários, o FIP com 100 mil de negócios diários, o EVBI com 74 mil e o VVPR com 52 mil. Provavelmente, em breve, o VVPR vai sair daqui da nossa lista, né? Porque ele foi incorporado pelo BTLG. Então, pessoal, antes da gente ir à frente e a gente ver quais ativos que ficaram em primeiro lugar nesse mês, como é que ficou o ranqueamento desse mês e como que os ativos se comportaram anualmente, eu gostaria de pedir humildemente, vai lá no nosso canal secundário, a Mudicas, inscreva-se e ajude-nos a chegar a mil inscritos. Nosso grande objetivo é monetizar o canal lá, então conto com a sua ajuda. Já contamos com 624 inscritos aí, muito obrigado a todos vocês. Nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí pra nós o que você acha do ranqueamento. Pode elogiar, pode criticar, pode deixar o seu ponto de vista. Caso você não goste do ranqueamento também, você pode criar o seu. Mas a minha ideia é que você olhe vários indicadores na hora da sua escolha e que você não fique apegado a apenas um único indicador. Por favor, compartilhe o vídeo. Ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Se inscreva no canal e ajude-nos a chegar a 15 mil inscritos. Torne-se membro a partir de 10 centavos por dia. E se vocês quiserem nos ajudar a tirar a certificação CEA ou nos fazer uma doação pra gente investir na carteira do canal, o pix, amuinveste, arroba gmail.com. Desde já agradeço imensamente a todos vocês que colaboram. Então, nesse mês, mais uma vez, o RBVA ficou disparado em primeiro lugar. De 204 pontos possíveis, ele tirou ali 176, uma pontuação altíssima. E aqui já vai aquele detalhe que eu falo pra vocês. Eu estou longe de ser senhor da razão. Estou longe do meu ponto de vista ser o único a ser analisado. Mas, pra mim, esse fundo sempre fica muito bem ranqueado e eu não tenho o mínimo interesse em tê-lo. Então, note como é que é perfil. Não é porque um fundo fica em primeiro lugar que ele significa que seja bom. Pro meu critério, eu não quero ter esse ativo. Ah, e nada contra quem tem ou quem quer ter. Não é que ele é ruim, que ele não presta, mas pro meu critério, ele não serve. Então, isso aqui é um ponto a se considerar. Outra coisa. Veja os vídeos anteriores. Você vai ver que o ALZR está sempre lá embaixo, entre os últimos lugares. E note o quanto o peso de dividendo impacta aqui na análise. O ALZR, pra mim, é um ótimo fundo imobiliário. É um dos mais diversificados nesse sentido. Ele tem muitos imóveis e ainda sim imóveis de tudo quanto é segmento. Mas, esse mês que ele teve um alto desempenho de dividendo, olha o quanto ele sobe aqui no ranqueamento. Então, esse ranqueamento, por exemplo, ele é tendencioso pra dividendo alto. O que eu quero tentar fazer é minimizar isso com outros critérios pra que você não escolha apenas pelo dividendo. Enfim, seguindo a lista aí, o ALZR com 150 pontos, o RBD com 138, Viu, 133 e o SARI com 128. E aí, os fundos com menor nota nesse mês, né? O HGRU com 94 pontos. Lembrando que 80 seria a nota de corte, né? Então, inicialmente, do HBRH pra cima, que tiraria a nota mínima de 80 pontos aí. O KNRI com 73, o HSRE com 66 e a menor nota, esse mês, é VBI com 63 pontos. Ainda assim, não é nada tão longe, distante assim da nota mínima, né? E ainda assim, se você se interessar por qualquer ativo, eu recomendo que você vá lá e estude. Não faça a sua tomada de decisão apenas pela pontuação. No ranqueamento anual, o RBVA segue bem descolado dos demais, ó. Acho que em todos os meses ele ficou em primeiro lugar. Não teve nenhum mês que ele perdeu o primeiro lugar, atingindo aí 161 pontos. O RBD, 139. O VIUR, 138. TRXF, 126. E o SARI aí com 125. E aí os fundos mais mal colocados. VVPR, 46. KNRI, 38. Note o ALZR, ó. Esse mês que ele alavancou ele lá pra cima. Que ele era um dos últimos colocados. Era mal colocado aí, ó. 38. O EVBI com 19. E o HSRE aí com 7 pontos. Então, pessoal, o que eu tinha pra trazer a respeito desse top 17 fundos híbridos de tijolos são somente essas informações. Eu gostaria de pedir... Na verdade, eu gostaria de agradecer a todos vocês que colaboram de todas as formas no canal aqui. Muito obrigado de coração. Eu vou ficando por aqui. E eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E... Fui! Music Licensing Reimagined Artlist I.O Music Licensing Reimagined Music Licensing Reimagined